Foram nove dias de buscas, até que um corpo foi encontrado e a identidade confirmada. O cadáver era mesmo do estudante Murilo Ramos, de 25 anos. Era por volta de 8h30 da noite daquela sexta-feira, dia 26 de setembro, quando o jovem Murilo Ramos, de 25 anos, desceu com o carro por essa avenida, uma das principais aqui da cidade de Itapuranga, a 162 quilômetros de Goiânia, local onde ele vivia com a família. Ele desceu pela avenida e neste posto de gasolina, ele parou para abastecer o carro. Colocou 80 reais de combustível e já voltou, subiu à rua e seguiu até o espetinho, a jantinha, onde ele se alimentou antes de seguir para a cidade de Ceres. Ele esperou preparar a jantinha dele, o espetinho, comeu e de lá ele saiu. Saiu, acho que deu uma volta na cidade e depois foi para Ceres. Fez o caminho passando por Uruana, Carmo do Rio Verde, até chegar lá na cidade de Ceres, onde ele supostamente encontraria uma moça. A moça não estava, disse que não poderia ir. O Murilo então se encaminhou para o local do encontro, no mirante da cidade, onde muitos jovens se reúnem ali. Ele teria a intenção de fazer o uso do entorpecente e então procurou com esses quatro homens se eles teriam a droga. Nisso eles disseram que não tinham, mas sabiam onde conseguir. Então, ao que tudo indica pela investigação policial, eles teriam entrado no carro junto com o Murilo e seguido para o local onde eles acabaram executando o jovem. Todas as informações que a gente teve, mandou nós para um lugar totalmente adverso de onde ele estava. Então, não era para encontrar ele do jeito que ele estava. O Murilo trabalhava com o pai neste escritório de contabilidade da família. Eles são muito conhecidos aqui na cidade, pessoas bastante queridas. Aqui é uma região movimentada de Itapuranga. Passam muitas pessoas todos os dias, região de bancos, comércio. E agora o escritório está assim, fechado. A placa indica o luto em família. O Murilo era um menininho bom. Não tinha problema com o Murilo. O Murilo não fumava, não bebia. Era um cara exemplar. Trabalhava com o pai dele. Um cara humilde. Simples, calado. Ele falava pouco. Mas era uma pessoa boa. Eu os senhores não sei de reliable. Eu quero ter um lugar. Então, eu tenho a ajuda. Eu quero ter ajuda. Eu tenho a ajuda. E a ajuda. Eu tenho a ajuda. Eu tenho um dia.